A produção nacional em destaque no segundo dia do São Paulo Fashion Week. Leni Niemeyer apresentou uma viagem pela flora brasileira, inspirada no mapa que pertenceu ao pai e com uma aposta nas novas texturas. Eu chamo essa coleção de uma cartografia imaginária, falando sobre uma mulher que vai desbravando o mundo, descobrindo as coisas através de texturas, da tridimensionalidade, dos mapas, dos rios, das riquezas naturais, da geologia, das pedras, e até um imaginário desconhecido olhando para as constelações e para os ars. Também com a natureza e a história do Brasil como pano de fundo, Patrícia Vieira deixou um alerta sobre o desperdício no setor da moda. A indústria fashion é uma das indústrias que mais desperdiça. Então a gente está muito em cima desse tema, entendeu? O meu shape é muito 50 e a gente veio assim falando um pouco da gente, um pouco do Brasil, um pouco da toda a nossa história. A edição 47 da maior semana da moda do Brasil continua nas passarelas até ao próximo sábado.